Oi gente, tudo bom com vocês? Olha, estou aqui gravando um vídeo, pois vou começar um canal no YouTube. Espero que vocês gostem das coisas que eu tenho para mostrar para vocês. Meu nome é Maria Gizé, sou dona de casa, não trabalho fora, tenho três filhos e moro no interior, moro no sítio, certo? Então, tenho bastante coisa para mostrar para vocês, tem a natureza aqui que é bastante linda, então vou fazer vários vídeos para mostrar para vocês do meu jardim, tem minhas plantas também, minhas suculentas e meus cactos, que eu gosto muito de plantas, eu amo plantas, viu gente? Então, depois vocês vão ver aí meus vídeos, meus próximos vídeos de suculentas e de cactos, tá certo? E é isso aí, gente. Então, eu espero que vocês gostem dos meus vídeos e se vocês gostarem e quiserem que eu faça mais alguma coisa, mais vídeo de alguma coisa, tudo pela casa, aí vocês vão me pedindo, né? Que o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá certo? Com fé em Deus. Então, ah, não esquecendo também, sou evangélica, né? A minha família inteira que é evangélica, da minha casa, né? Meu esposo, meus filhos, somos todos evangélicos, graças a Deus, tá gente? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da minha pessoa, né? Só a pessoa que gosta muito de assistir vídeos, né? Assiste muito o YouTube, gosto muito de assistir o YouTube, meus filhos falam que eu sou um YouTuber, aí por isso também que senti vontade de ter um canal, né? Porque achei interessante e ajuda a gente a se distrair, não é verdade? E mostrar um pouco o que a gente faz, até pra ensinar outras pessoas, né? Então, decidi fazer o canal, então estou aqui. Espero que vocês gostem do que eu tenho pra mostrar pra vocês. Desculpa aí um pouco que eu tô um pouco nervosa, mas o meu começo sempre é assim, né? Aí vão desculpando. Então, ainda hoje eu quero gravar o vídeo da minha árvore de Natal, que eu gravei ainda e vou gravar pra vocês. E o nome do meu canal pra vocês me encontrar é Vamos Com Maria, tá certo? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês... Vou fazer também, gente, não esquecendo, vou fazer também vídeos de produtos de cabelo, né? De como eu cuido do meu cabelo, tá certo? Aí espero que vocês gostem. Tem uns produtos aqui que eu usei que é muito bom. Aí eu vou fazer uma resenha deles pra vocês, tá certo, gente? Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Ah, não esquecendo. Se você gostou, né, vocês curtam. Não esqueçam, gente, de curtir, viu? Por favor. Então, curtam e se inscrevam no meu canal e ativem aí o sininho pra que vocês vejam bastante vídeo que eu ainda tenho bastante pra gravar pra vocês, tá certo? E não esqueça, gente, de compartilhar com as pessoas, com seus amigos, com as famílias, com seus filhos, né? Não esqueça de mandar se inscrever no meu canal pra o meu canal crescer, tá certo, gente? Pra vocês me dar uma ajudinha aí, tá bom? Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus, né? E muito obrigada por assistir o meu vídeo, tá bom? Tchau! E aí